E aí, galerinha louca, vamos aqui para mais um jogo da Peristar, um jogo de arco que é da hora, galerinha, recomendo, recomendo, mano, passo para vocês de boa, só acompanha Aquele barulhinho lá, de um Nintendo, haha, só esse cenário aí já vale a pena, você entra no mundo, look shot Ei, quero baixar nenhum jogo não, mano, volta aí, volta aí Volta aí Volta para trás Start Então nessa parte aqui que você vai passando de fazer aqui, mas eu quero a batalha, mas é interessante que é online aqui Tem um offline para você ficar com o companheirinho aí do lado e tal, se é um e ele é outro, depois eu vou mostrar também Vamos lá, vamos lá Sobre tratamento Estou demorando por quê? Vamos lá Isso Escolhe um facinho para mim que eu vou mostrar como é que você joga, hein Vai, 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 vai Meu emoji é fofo, fala a verdade, olha lá Tem que ter óculos Nossa Carter Vamos ver como é que faz Vamos lá Vamos ver como é que faz Ferrado aí pra nós, vai Valeu Valeu Tá competitivo, hein Vamos lá Uma carinha lá em cima, bravinho Tá bravinho, tá? Só na mão, só na mão Posta na barriguinha dele, eu sou barriga Ô, delícia Fala a verdade, pô Só na mão, só na mão É só o Robin Hood Você é o Robin Hood da paixão Isso, garoto Isso, garoto Troféuzinho já é meu, tá vendo, né Tem três troféus Melhor de três, entendeu? Mas, tipo, se eu ganhar a próxima já era Ô, delícia Vai lá, garotão Dá outra ferrada aí pra nós Aperta bem embaixo aí, ó Isso, garoto Isso, garotinho Vamos na cabecinha lá, na cabecinha Vamos lá, vamos lá, vamos lá É doze pontos aí, no alvo da cabeça Marca embaixo Embaixo é dez Meu, vamos na barriga mesmo O negócio tá torto, tá torto Aí Ferrei com tudo Fazer bonito a merda que eu fiz Se ele fizer dez agora já era Ó, empatou, tá vendo? Ah, fazer merda Melhor de três agora, hein, garoto Se brincar Ah, a merda que deu Vamos lá, vamos lá Ai Dez Dá um caretinho pra ele lá, ó Não dá nada aí, velho Não dá errado, né Olha o filho da mãe Só porque é o último, mano Capricha, bruninho Capricha, capricha Ai Perdi, mano O cara fez dez facinho ali Se ele fizer oito de novo aí Nossa Ah, cacete Foi embora, garoto Perdeu o Playboy Joguinho foda Esse joguinho é foda Ele é cheio de curiosidade Deixa eu mostrar a parte Que dá pra jogar O off-line, entendeu? Aqui é com o copo Ah, aqui, ó Batalha, off-line Vou mostrar isso pra vocês aqui, ó Aqui fica você e você Se não tinha ninguém, entendeu? Aqui, ó Vou atirar a hora que eu quero Ó lá Aí aqui é o Play 2, né O controle 2 aqui Que pode ser o companheiro seu do lado, entendeu? Ó lá Mas mesmo controla os dois Entendeu? Então é isso Super legal E vai ficando por aqui É nóis, galeria E vai ficando por aqui E vai ficando por aqui